Você sente que está correndo sempre quanto tempo? Com preguiça, cansado? Sente que os dias não estão produtivos? A gente estava bem assim. E para acabar com essa moleza, resolvemos fazer um desafio de 30 dias e compartilhar o início da nossa mudança de hábitos aqui nas redes sociais. O livro que mais nos inspirou ano passado foi Hábitos Atômicos. E esse ano é a hora de colocar ele em prática. Criamos o Flow 30, um desafio de 30 dias para mudar nossos hábitos nas esferas profissional, física e mental. O primeiro deles foi acordar todos os dias às 7 da manhã. Para uns, esse horário pode ser tarde, mas para a gente já é um excelente início. Acordando cedo, a gente ganha tempo para a gente ter uma hora de rotina matinal antes de começarmos a trabalhar ou fazer outras atividades. A rotina matinal é o momento para você acordar sem pressa, tomar um café, ler um livro, meditar. As possibilidades são infinitas. O importante é fazer algo que te faça bem para começar o dia. Deixar de lado as redes sociais nessa primeira hora do dia vai te fazer muito bem. O segundo deles é ter uma alimentação saudável. No nosso caso, nos propomos a cortar o açúcar industrializado por 30 dias. Está sendo uma experiência incrível. A gente já evita comer industrializado, tomar refrigerante, por exemplo, a gente não toma. Já tem uns bons anos. Mas nesse caso, a gente decidiu cortar o açúcar de vez. E não fizemos nada da nossa cabeça. Fomos a nossa nutricionista antes para ajustar todas as nossas refeições. Bananas, morango, ovo, aveia, granola, gergelim eram coisas que nunca podiam faltar na nossa cozinha de verão. Uma coisa bem legal que aconteceu foi pegar gosto em preparar a nossa própria comida, sabe? E ainda deixá-la bonita para a gente registrar tudo isso em vídeo. Eu comecei a achar receitas variadas no Pinterest e a cada dia eu inventava uma coisa nova. Foi um excelente exercício de criatividade. O bowl de frutas com whey de morango, frutas e granola foi o meu preferido de preparar e filmar. Eu sempre tentava utilizar técnicas de stop motion com o celular mesmo. E todos os flows que a gente gravou foi com o iPhone 13 e a GoPro 10 para takes feitos na água. A versatilidade do celular foi uma coisa que deixou a gente de boca aberta. 13 dias do Flow 30 foi feito nas nossas férias em Guarajuba e Itacimirim, duas praias da Bahia, junto com a minha família. É um lugar bem especial para a gente porque foi o lugar onde a gente decidiu criar a Life Sessions lá em 2018. Nossa paixão por praia veio muito da Bahia e com certeza essa terrinha tem um lugar especial no nosso coração. O terceiro desafio é incluir na nossa rotina uma hora de treino e estudo em alguma habilidade que você se proponha a fazer. Essa habilidade pode ser escolhida antes de começar o desafio, claro. Então você escolhe a sua atividade que você quer focar, que você quer treinar, que você quer ficar mais habilidoso. definiu, você vai ter uma hora durante 30 dias específica para essa habilidade. No nosso caso a gente escolheu umas três habilidades. Uma delas é o FPV, a gente não vai deixar de treinar o FPV, a gente estava sentindo que a gente precisava nos puxar mais. Porque o FPV é treino, treino e treino. A gente não estava conseguindo treinar todos os dias, tinha semanas que a gente também não conseguia voar. E a gente decidiu que a gente queria colocar o FPV nessa uma hora de uma das habilidades que a gente se propôs a fazer. E só lembrando que essa habilidade, ela pode ser tanto motora, física, como um esporte, tipo surf que a gente está fazendo. Ou uma coisa ligada à sua área profissional, que nem o FPV, que nem o NFC. Pode ser inglês, uma língua nova, pode ser color grading, que é a área de vídeo, pode ser estudar alguma técnica que você quer aprimorar. Então essa é uma hora, eu acho que é a hora mais importante do meu dia, pelo menos, que é onde eu consigo focar no que eu quero aprender. E com isso eu consigo fluir muito mais ao longo do dia, nos outros dias. Eu fico motivada realmente para fazer as tarefas que eu tenho que fazer. Que é trabalhar, editar, postar vídeo, mandar propósito, responder e-mail. Lidar com o cliente, que são coisas que demandam muito da nossa energia. E quando a gente foca nessa uma horinha, faz toda a diferença para que tudo flua com mais calma, tranquilidade e muito bem-estar. E quando a gente foca nessa uma horinha, faz toda a diferença para que tudo flua com mais calma, tranquilidade e muito bem-estar. A gente está alternando musculação com calistenia. Então calistenia a gente está treinando ao ar livre, sempre, nos finais de semana, quando tem muito sol, quando o dia está bonito. E eu acho que calistenia te dá uma força incrível, porque você consegue te sustentar e sustentar o próprio corpo. Então isso que me move para tentar seguir um treino de calistenia, você conseguir se sustentar. Porque eu acho que isso vai ser muito útil para a gente, filmmaker, para a gente que gosta de subir montanha, descer montanha, e estar sempre com a câmera, equipamento pesado. Então eu acho que a calistenia vai ajudar a gente nesse sentido. E também para conseguir definir os músculos, também toda a parte estética mental que a calistenia envolve. Galera, já estamos aqui endorfinadas pós treino. E esse é o quarto desafio, fazer uma hora de exercício todos os dias, independente da hora que seja. Arranje um horário de ir no seu dia para movimentar o seu corpo. Nesses 30 dias a gente começou a primeira parte indo para a academia todos os dias. E aqui a gente está fazendo muito surf, calistenia no caso da Mila. E eu estou correndo bastante, seja na praia ou seja aqui na Orla. E isso está fazendo bem danado para a gente. A gente acorda e às vezes vai logo de manhã cedo. Ou a gente prefere a parte da noite porque a Bahia está quente pra caramba. Dá para ver resultados na digestão, no sono, na disposição de levantar mais cedo e fazer as coisas. E a concentração, gente, para a gente conseguir cumprir o nosso próximo desafio do dia, que são três horas consecutivas de trabalho, sem distrações, sem celular, sem notificação, sem redes sociais, três horas focadas no seu trabalho. No nosso caso a gente está focando em edição, em fazer post com o Instagram, em escrever. Então esse tem sido o nosso trabalho atualmente. Três horas sem parar de trabalhar, sem distração. Isso tem feito muito bem porque está valendo muito mais a pena você trabalhar três horas focadas, sem distração, do que seis, sete horas com distração, com rede social, com notificação, apitando. Então isso tem feito muito bem, principalmente para o nosso trabalho criativo de editar, sentar a bunda e terminar a edição. O desafio não é para você trabalhar apenas três horas, mas das horas que você trabalha, três dessas horas tem que ser totalmente no Flow. E é daí que vem o nome Flow 30. Tudo que você se dispor a fazer no Flow, que você encontre, nem que seja em uma hora, 30 minutos, o seu estado de Flow. Seja na sua rotina matinal, seu estado de foco, de concentração, de viver aquilo. Então você escolhe sua rotina matinal e vive a sua rotina matinal. Não fica pensando no que você vai fazer depois, no seu futuro, nos problemas que tem, que a vida é cheia de altos e baixos. Então você tem que viver o que você está se propondo a fazer. Esse é o Flow. Flow para editar três horas, Flow para acordar cedo e viver o presente, Flow para fazer uma hora de exercício, Flow para se concentrar na sua nova habilidade. Então tudo é focado no Flow, que é o nosso estado de fluxo. É o nosso estado que a gente vai mais render e a nossa mente, corpo e espírito vão estar sincronizados para fazer tudo acontecer. Então tenha esse estado de Flow na sua cabeça, vivo agora, vivo o presente. E com certeza são 30 dias para a gente começar os novos hábitos. Então esses 30 dias não vão acabar, é só o start para uma vida saudável, em paz, no fluxo. Então quando você alinha a alimentação, exercício e essa rotina do Flow, você vai ver realmente a parada acontecer. É impressionante como muda o seu corpo, sua mente, seu estado de espírito. E por que cortar o açúcar? Pelo menos no meu caso, eu sou uma pessoa que ama açúcar. Eu sou muito formiga, então se eu vejo um doce na minha frente, eu como. Se não tem doce, eu invento um doce para fazer. Mesmo com coisas saudáveis, eu consigo deixar aquela coisa gorda. Então eu estou nesse processo de mudar esses hábitos aí para a minha vida alimentar, para a minha saúde, para a minha paz de espírito. E a gente se forçou a preparar a nossa própria comida. E eu acho que essa é uma parte também que é meio terapêutico, assim, sabe? Porque você prepara o seu próprio alimento com coisas saudáveis e deixa ela bonita. E por fim, a gente registra isso tudo em vídeo, que é o último desafio. Por isso que a gente está postando todo dia um Reels no nosso Instagram. E quem não viu ainda, vai aqui embaixo no link e já pode conferir lá todos que a gente fez até agora. E aí, vai rolar surf? Hoje rola. Uma das habilidades que a gente ama e sempre amou praticar é o surf. E a gente só consegue praticar essa atividade quando a gente vem para as nossas férias aqui na Bahia. Cada vez a gente evolui mais um pouquinho e é um presente ter a sensação de estar surfando uma onda. É literalmente indescritível. Vai, 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 vai. Chegou! Uhul! Uhul! O meu irmão, Ulipe. Ele é cadeirante e dessa vez ele se aventurou no longboard. A gente nunca imaginou que ele fosse de primeira pegar uma onda desse tamanho. E foi muito legal passar essa experiência para o Lipe, que já virou fã do surf. Fala, galera! Acabei de pegar uma das ondas mais iradas da minha vida. O Augusto, tio da Mila, levou a gente, eu e a Vitória, irmã dela, lá para os corais, aqui na praia do surf. E lá as ondas são um pouco diferentes que aqui na beira, que elas quebram com força. Lá não, elas vão deslizando assim. Então a onda é gorda e é comprida. Eu fui muito longe e, nossa, eu queria poder ter as imagens para ilustrar isso. Quando eu peguei a onda e eu estava olhando para o meu pé, vendo se eu estava posicionada certo, os corais estavam passando embaixo, assim. Aí eu, caraca, que insano, mano! Só que ao mesmo tempo dá um medinho, né? Tem que saber cair ali também, não é de qualquer jeito que se cai em cima dos corais. Foi massa. E eu consegui pegar sozinha, ninguém me empurrou. Então o objetivo do dia é alcançado, que nem eu falei antes de ir. A expectativa de hoje é... Subir na prancha sem ninguém me empurrar de novo. Acho que a minha dificuldade é subir rápido na prancha, mas foi irado demais e é isso. Uma das coisas mais importantes que o Floo está ajudando a gente é conseguir tempo para nós mesmos, para o trabalho e também para a família no final do dia. Um dia produtivo nos deixa ter tempo para fazer nossos deveres, mas também viver e compartilhar a vida com quem a gente mais ama. Todo mundo torcendo, ajudando a gente para fazer os desafios e empolgados a cada Novo Hills que editávamos correndo no fim do dia. Foi um desafio em que treinamos disciplina, constância e consistência. Mesmo que não tenha sido 100% todos os dias, a gente tem certeza que demos o nosso melhor em cada dia. E isso que importa, sempre dar um passo à frente, mesmo que naquele dia seja um passinho. Legenda Adriana Zanotto Amém.